Quando quiser, o que é o rap? Então, o rap pra mim é uma ferramenta de expressão, tá ligado? É tipo uma bálvula de escape, assim. Eu não consigo falar muita coisa se não for com o rap, tá ligado? Pra eu dar um papo, pra eu viver minha vida mesmo, eu preciso do rap agregado, sempre servido pra mim como um lazer também, sempre no passatempo, mas é a minha fala, tá ligado? É o meu momento pra eu poder me expressar e soltar o que eu guardo no meu dia a dia, tá ligado? Acho que é essa parada, é uma bálvula de escape mesmo. O que eu acho maneiro é que uma fase da sua vida se reflete num som, num disco, e outra pessoa vendo outra vida em outro lugar, às vezes, se identifica com essa parada também, tá ligado? No fundo, o cara tem alguma coisa básica da vida dele. Então, essa é a parada que eu acho que é o rap. É agregar tudo mesmo e fazer a galera se identificar.